O Palmeiras recebeu a Ferroviária só para cumprir tabela. Daniel, agente de calcanhar e Edmundo marca. Palmeiras 1 a 0. O segundo do Verdão, Maurírio cruza e César Sampaio faz de cabeça. No segundo tempo, Edilson se antecipa ao chute de Soares e aumenta para 3 a 0. Jefferson aproveita o vacilo da defesa e amplia para 4 a 0. A Ferroviária já descarrilada faz o seu gol de honra. Juari aproveitando a sobra. Final, Palmeiras 4, Ferroviária de Araraquara 1.